De acordo com a ASBAE, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, os cosméticos estão entre as maiores causas de alergia. Alguns dos produtos mais relatados, como os causadores, são os esmaltes, lápis de olho, batom, tinta de cabelo. Para saber como a gente evita e identifica essas alergias, eu recebo aqui na nossa casa a cosmetóloga Thalita Boves. Seja bem-vinda, minha amiga! Obrigada, Abby. Mais uma vez, por esse convite e trazer mais conhecimento. Com certeza. A gente gosta de um produtinho novo. Mas a gente, eu acho que já vou para a pergunta direta, a gente não testa esse produtinho novo. Não. E às vezes a gente começa a sentir a pele cheia de pelotinho, dá aquele vermelhidão, às vezes esquenta. Isso, isso mesmo. O que a gente tem que fazer quando a gente vai comprar um produto? O ideal é sempre pegar uma amostra para a gente fazer um teste. Como que a gente pode fazer esse teste? Pega a amostrinha, tanto de batom, como de creme, tem os sachezinhos. Até em farmácia de manipulação, eles também fazem uns sachezinhos. Verdade. Para poder você fazer esse teste. O teste, ele consiste aí, vamos dizer, em 48 horas. Porque você pega o produto, tá? Vou pegar uma canetinha aqui. A região mais sensível para a gente fazer esse teste seria aqui no braço, tá? E aí a gente faz um quadradinho no braço, aonde a gente vai aplicar. Ah, por exemplo, como eu tenho um sabonete, um esfoliante, um creme, posso passar os três, conforme a orientação. O sabonete, o esfoliante e o creme. E aí eu coloco a data. Hoje é 31, né? Do 3. E aí eu fico sempre observando nessas 48 horas. É legal até a gente tirar foto. Legal. Se a gente teve reação alérgica ou não desse produto. O outro lugar seria a região do pescoço. A gente faz testes de base, né? Testes também de produto cosmético. Só que aqui é uma região que fica um pouco mais exposta. Então o braço a gente consegue colocar uma blusa, né? Tampar. Mas o ideal é a gente sempre fazer esse teste, caso eu não sei se eu tenho reação alérgica ou não àquele produto. As pessoas que têm alergia, por exemplo, algumas coisas que elas comem e de repente têm no produto, pode ser que ela tenha também? Pode. Então as reações alérgicas, elas vêm, né? Conforme se o pessoal quiser passando as fotinhos. Ah, é legal. Que a gente mandou. Você vai falando pra gente. Isso. Ela, então, tem toda essa parte de edema, vermelhidão, tá? Ó, essa daqui, então, é um prurido que dá com umas vesículas, com umas bolinhas, numa região. Região de maior exposição, que é onde a gente também acaba usando mais cosméticos. O rosto, o pescoço, o colo, as mãos, né? Os braços e os pés. Tem a outra foto também, que é daí uma acne. A gente chama de acne cosmética, que também tem aí essas espinhazinhas. Às vezes as pessoas querem ficar estourando essas espinhas, aí pode proliferar mais ainda, porque ela tem... Vai espalhando. Vai espalhando, porque ela tem uma bactéria. Então, aí espalha. Então, a gente tem. Tem uma outra também, que é bem comum, essa dermatite, que é uma dermatite seborreica, que são essas plaquinhas que dão próximo ao nariz, próximo à borda do cabelo. E às vezes a gente acha que a pele está ressecada e nunca é uma alergia. Nunca é uma alergia. Então, essas são umas fotos que eu trouxe de características de reações alérgicas devido ao produto cosmético. E um alerta, às vezes o produto cosmético, ele não dá alergia, faço às 48 horas, utilizo, mas algumas pessoas podem dar mais pra frente, devido a um fator que a gente tem bastante, é o estresse, que tem baixa de imunidade toda e acaba desencadeando todo esse estresse, toda essa alergia. Então, a gente tem alergias agudas, que são as alergias que a gente passa e já dá na hora. A gente tem aí as crônicas, que são aquelas persistentes, que elas dão, daqui a pouco elas aparecem, numa outra época, né? Então, essas crônicas precisam de um tratamento um pouco maior do que as agudas que aparecem na hora. E tem a questão da alimentação, que a gente estava conversando um pouquinho, que se eu tenho uma alergia alimentar, por exemplo, do frutos do mar, tem um ativo que é o DMAI. O DMAI é derivado dos frutos do mar, derivado do peixe. Então, mesmo que eu use ele tópico, por ele ser um dermocosmético, de uma permeação mais rápida, com o uso dele, vai desencadear uma reação alérgica. E como é que a gente trata isso? Como a gente trata? Primeiro, a gente vai procurar um profissional habilitado pra isso, e a gente tem tanto análise física, tá? Eu trouxe até um equipamento, que a gente tem um analisador digital, e eu tenho uma lupa de aumento, trouxe até, pedi o tablet emprestado. Essa lupa digital, deixa eu ver se eu consigo pegar, vocês conseguem capturar? Ah, peraí. Essa lupa digital, ela é pra eu ver realmente como está a lesão. Ó, ah lá, perfeito. Essa aqui foi uma alergia, justamente, que eu tenho, porque eu tenho alergia alimentar, a proteína do leite, e causou uma reação alérgica no meu corpo. Então, eu acabo fazendo essas análises visuais, pra poder, e tem análises também de sangue. Aham. E cada pessoa tem um tratamento personalizado também para as suas alergias, né? Principalmente base, que dá bastante alergia, os esmaltes. Os esmaltes. Às vezes o esmalte, você passa na mão, não dá reação alérgica na mão, mas dá reação alérgica nos olhos. Ah, nem sempre vai dar no lugar que você passou. É, nem sempre. Então, às vezes, a pessoa começa a sentir uma coceira na perna, coceira no braço, né? Porque a gente trabalha com o sistema imunológico, então, um sistema de defesa como um todo. Então, aí, o corpo vai começando a responder, olha, tô irritado aqui, tô irritado ali, né? Então, nem sempre é no lugar onde a gente passa. Ai, bom, e aí, por exemplo, fiz, senti que tem alguma coisa errada ali, e não tô conseguindo identificar do que é. É, dou uma avaliada no que eu fiz na semana e tenho que interromper? Isso. E identificar como é que eu faço, né? Interrompa. Em casa, por enquanto. Tá? Observe o que você mudou naquela sua rotina, do dia, da semana. Ah, eu usei um sabonete diferente. Interrompa esse sabonete, pra observar como que foi, e procurar um profissional, pra poder realmente dar aquele diagnóstico que você tem essa alergia. Hum, boa. E essa coisa de, ai, colocar na água gelada, colocar um gelinho, é bom, coisa caseirice, tá? Aí, de repente, tem gente que ainda coloca mais um creme por cima, pra dar uma refrescada. O que que a gente não pode fazer? O certo é deixar, vamos dizer assim, naturo, né, do jeito que tá, pro profissional verificar e realmente fazer análise fidedigna da alergia como está, né? O que a gente acaba fazendo em casa é isso mesmo. Ai, eu tô com uma vermelhidão, vou lá, passo uma pomadinha calmante. Sim. Às vezes a pomada vai trazer uma outra irritação secundária daquela que você já está, porque a pele, ela tem uma sensibilidade que já está ali, né? Então, se eu for começar irritando mais ela, por exemplo, o álcool também traz hipersensibilidade pra pele. Por isso que a gente sempre fala, passa o álcool, passa um hidratante junto, pra poder voltar a essa proteção e resistência da pele. Ai, boa, porque, olha, esses dias me deu uma alergia, o que que eu fiz? Tava dando tampo, joguei álcool. Ah, piorou, fez uma feridinha. É, o álcool, ele degrada a membrana da célula, então, aí, você acaba ela deixando mais suscetível a receber outros micro-organismos, né? Pra, justamente, o álcool é pra limpar, né? Fazer toda essa... Mas só que a gente tem que limpar e depois tratar. Tratar. É. Ai, minha gente. A gente não pode deixar de usar o álcool, mas a gente tem que tratar também. Tem que tratar. Adorei. Você viu em casa? Ficou bem atento no que você tá fazendo aí? E, ó, qualquer dúvida, começou a empipocar demais, já vai direto pro médico, né, Thalia? Isso mesmo. Já procura um profissional, já, pra você suspender e já tratar. Muito bom, eu adorei. Se você tem mais dúvidas, pergunta pra essa mulher, porque ela responde sempre pra gente, viu? De formas muito didáticas. Aproveita, segue ela no Instagram, arroba Thalit, Thalita, Estética e Bem-Estar, tudo junto, ó. Estética e Bem-Estar, tá aí na tela. E o telefone é o 12-99-137-9396, Thalia. Bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada. Até a próxima.